A cidade de São Paulo registrou mais de 14 mil casos de dengue desde o começo do ano. O bairro de Itaquera, na Zona Leste, lidera o ranking com quase 800 casos. Os sinais da doença são parecidos com os de outras doenças virais. Por isso, é importante tomar cuidado com a automedicação. Põe no ar. A dona Marlene, de 58 anos, passou por apuros no começo deste mês. No dia 4 de fevereiro, foi diagnosticada com dengue. Muita dor no joelho. Começou a inchar muito. Aí começou a dor nas pernas, dor nos braços. Aí foi no comecinho, dia 4 começou mesmo os sintomas. Aí eu não estava conseguindo nem andar direito. Tanta dor no joelho. Ela teve febre de 39 graus e foi parar no hospital. A cozinheira conta que ficou surpresa quando recebeu o diagnóstico. Eu falei, onde tem essa dengue, meu Deus? Eu falei, aqui não foi, porque o mosquito me persegue, né? O perneurongo me persegue. Aí no meu serviço foi picada. Também um dia eu estava muito calor aqui, a janela lá em cima também dormiu aberta. Também acordei toda picada e eu já não sei, né? Também é onde que foi. Mas foi terrível, foi. Dona Marlene mora no Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. Segundo o último boletim epidemiológico da prefeitura, Aqui é o segundo bairro com maior incidência de casos de dengue. Foram registrados 479. A cozinheira entrou para a exigência. O problema é que ela ficou mais de uma semana parada, com dores, sem poder trabalhar. E aí teve um prejuízo muito grande, né, dona Marlene? De quanto? De 400 a 600 reais. Que vai fazer falta? Sim, com certeza. E ainda sente dores? E ainda sente dores. Não sabe nem quando vai voltar? Não sei. O bairro de Itaquera, na Zona Leste, lidera o ranking com 761 casos já confirmados. No total, a capital paulista soma mais de 14 mil casos de dengue só neste ano, com uma morte. Existem quatro tipos de dengue aqui no país e mesmo quem já teve a doença não está imune. A mesma pessoa pode pegar todos os tipos de dengue. Então a mesma pessoa pode ter quatro vezes dengue. Não o mesmo tipo? Não o mesmo tipo. Os sintomas são os mesmos para todos os tipos. Dor no corpo, nas articulações, dor atrás dos olhos, febre acima de 38 graus e manchas pela pele. Nos postos de saúde, a vacina contra a dengue está disponível apenas para crianças entre 10 e 11 anos. Mas nas clínicas privadas, todos podem se vacinar. O imunizante é dividido em duas doses, com pausa de três meses entre elas. Mas o médico infectologista explica que as contraindicações existem. Quem teve dengue há menos de seis meses não pode se vacinar. Crianças abaixo dos quatro anos, idosos acima de 60 e mulheres que estão amamentando também devem evitar a vacina. Para se prevenir das picadas do mosquito Aedes aegypti, é preciso usar repelente. Sempre a cada quatro horas, tem que ser reaplicado a cada quatro horas. Se tiver uma sudorese, se tiver uma sudorese importante, ele tem que ser reaplicado a cada duas horas. E no corpo inteiro. Além disso, é importante tomar cuidado com a automedicação, que pode ser perigosa e levar a complicações sérias. Qual é o problema quando você se automedica com os sintomas da dengue? Os sintomas são muito parecidos com várias outras doenças. Então é comum que o paciente, a pessoa, utilize anti-inflamatórios. E esses anti-inflamatórios podem piorar e colocar até em risco o paciente. A filha da dona Marlene ficou muito preocupada, mas agora vai cuidar da mãe. Aproveitar também que eu estou em casa, me machuquei, porém, é cuidar dela. Essa é a realidade de todo bom filho. Eu admiro demais o filho que cuida da mãezinha, do pai. É uma coisa sensacional.